Pelo mar, conhecerão O homem que vale um bilhão Só um pouco quanto você tem de um cuento, você é o índio A sua derrota na minha visão já tem o deslumbre Amor de um antinome coberta de arquer Comandante da Big Ball! Charlotte e Katakuri Piratas fracos decidirem invadir nossa ilha Sua ação e reação já estava prevista O casamento está marcado e vai acontecer Pra família vir com o que terá morrer No meu bando, pra minha família proteção Mais costas jamais encostariam no chão Como pretende vencer a Yonkou e Timon Sinimes muito comandante passarão Vejo o que vocês fizeram com a mama Seu futuro é o vídeo Vejo o que meu haki me proporciona Não podem fugir Como escaparão Esse é meu conselho Corrar um por um mas não pode sumir da minha visão Vejo seu desespero No mundo do espelho preso no seu capitão Você quebrou Sua única saída Do seu futuro a morte é sua saída Sinto o haki do rei se espalhar Seu bando já deve estar todo morto lá fora E aqui dentro você que morrerá Comandante da Big Ball! Do seu futuro Eu carrego em minhas mãos Como descubri eu possumei Nunca pode acompanhar observação Seus homens acertarão Será capaz de me vencer Pelo vador dos seres conhecerão O homem que fale mais de um milhão Quero dar mais Quero dar mais Cê não me acerta Todo seu futuro eu tenho no meu observar Melodia Isso é para mestre O ambiente muda quando Minha falta desperta Toda sua tripulação não fica a ira Não sei O seu futuro você não é capaz de mudar Venha e tome ataque Mostra que você é um componente de verdade Do poder sua habilidade Eu nem posso considerar isso Só que um combate Ainda pretende lutar Talvez você mude de ideia depois de apanhar Não consegue desviar Seus olhos são muito lentos não podem me acompanhar Tudo que cê faz eu passo a repetir Melhor o seu ataque desvio e consigo acertar Eu vou acorajando para o seu corpo profundo Tentar tocar no meu limão eu irei te matar Verde o chão se tornando um modimo Sua jornada vai acabar de aqui Não importa onde até que eu consiga seu movimento Eu já disse que todo o futuro eu estou vendo Como ousa interferir Agora eu sei o motivo de tantos Só que você repite ou ele desenvolver Quem disse que eu tava precisando de você Pra que isso não acabe assim Eu também vou me ferir Por ter visto o meu rosto Sua morte já foi decidida O tempo está acabando E junto dele sua vida Comandão de da Big Mom O seu futuro Eu carrego em minhas mãos Como descobrir eu vou subir Incapaz de acompanhar a observação Seus olhos não acertarão Será capaz de me vencer? Não para todos eles conhecerão O homem que vale mais um milhão Mas pode não ver Quer tentar mas cê não me acerta Todo o seu futuro eu tenho no meu observar Não guia e separa a mestra O ambiente muda quando o meu sol tá de esquerda O ei Quando a sua tripulação não fica a ira O ei O seu futuro você não é capaz de mudar Mukuara Parece que você conseguiu ver o futuro Muito além do que eu Tchau 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 Tchau